Que bola do Jarbas, hein? O Jarbas tem pra matar esse 4 aí O Jarbas deveria ter caprichado esse 4 O Baianinho agora vai pra tacada dele Tira o 4, mas ainda ficou bom, hein? O Baianinho tentou colocar essa bola branca o mais longe possível da C4 Que bola foi essa do Jarbas Puxando a bola branca mais perto da bola 8